A Albufeira vai receber de 15 de maio a 19 de junho nas suas igrejas, aos sábados à noite, a partir das 21h, hora portuguesa, um ciclo de concertos, envolvendo mais de duas dezenas de músicos, desde duetos, passando pelos quartetos e quintetos, com uma diversidade de instrumentos, entre os quais naturalmente o acordeon, mas também a guitarra, flautas, instrumentos de corda e saxofones. Uma iniciativa muito interessante e diferente, que vai também mostrar o belíssimo património religioso da região ao sul do país, desta feita do Barlavento Algravio, no conhecidíssimo Conselho Turístico de Albufeira. O ciclo, com transmissão online, em live streaming multiplantaforma, será assegurado pela Mais Algarve e poderá ser vista nos canais digitais e sociais do município de Albufeira, Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Paróquias de Albufeira e São Sebastião, Associação de Acordeão do Algarve e Mais Algarve. Os concertos são de entrada gratuita e têm a sua assistência limitada às contingências atuais e conhecidas, recorrendo nas igrejas da Nossa Senhora Dourada em Albufeira, Paderno, Buliqueime, Ferreiras, Olhos de Água e Matriz de Albufeira. Gonçalo Pescada, da Associação de Acordeão do Algarve, reputado acordeonista e músico Algarve, traçou para a Mais Algarve em traços largos o objetivo deste mesmo ciclo. Sim, é a primeira vez que vamos realizar este ciclo. É um ciclo de concertos organizado pela Associação de Acordeão do Algarve, em parceria com o município de Albufeira, com a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, com a Paróquia de Albufeira, com a Paróquia de Ferreiras, Paderno. E vai ser um ciclo que vai iniciar agora em Maio, dia 15 de Maio, e que se vai estender até dia 19 de Junho. E serão seis concertos por diferentes igrejas, diferentes espaços no Conselho de Albufeira. Bem, isso é um ciclo que já vem sendo pensado há algum tempo atrás. Estes tempos atuais que vivemos têm adiado este sonho, não é? E agora foram criadas essas condições, vamos fazer um ciclo inteiro em live streaming. Desde já agradeço muito também esta colaboração com a Mais Algarve. E pronto, é elevar a música, elevar a música à população, aproveitar o património que temos, mostrar o património que temos e esperemos que seja um ciclo com qualidade. Nós temos dois concertos com acordeon. Temos um concerto com um dúo de acordeons e depois temos o final, o concerto dia 19 de Junho, com acordeon e quinteto de cordas. Talvez também por o meu conhecimento com vários músicos, por assistir a vários instrumentos, achei e achámos a associação por bem estendermos o ciclo também a outros instrumentos. A parte do acordeon e a parte, talvez, do quartet de saxofones já vão apresentar algum repertório inovador e mais atual no tempo. Também tem que ver um pouco com a tradição desses instrumentos de tocarem repertório original, não é? Mas temos alguns agrupamentos que vão tocar música antiga e música propriamente adequada para a igreja. Bem, nós vamos começar o ciclo com um dúo de guitarras pelo Marco Maçano e o Manuel Tocinho no dia 15 de maio e depois no dia 22 de maio vamos ter um dúo de acordeons pelo Sérgio Gladcki e o Máximo Neto Beskin. São dois residentes em Albufeira que têm vindo a fazer um percurso excepcional na área do acordeon. Depois, no dia 29 de maio, temos um quinteto de flautas. São cinco flautas dispostas num pequeno ensambo. Depois, no dia 5 de junho, temos um quarteto de cordas, que vai ser na igreja em Ferreiras. Um quarteto de cordas por dois violinos, viola de arco e violoncelo. Vão tocar Mozart e Schubert. Depois, no dia 12 de junho, temos um quarteto de saxofones, com um repertório diversificado, saxofone soprano, alto, tenor e barítono. E no dia 19 de junho, encerramos o ciclo com um grupo constituído por acordeon e quinteto de cordas. Ou seja, é como se fosse uma pequena orquestra que vai estar a envolver o acordeon com o repertório da Astor Piazzolla, porque este ano celebramos também o centenário do nascimento da Astor Piazzolla e vamos deixar este último concerto, que será na Igreja Matriz de Albufeira, no dia 19 de junho, para este agrupamento. Grande parte são Algarvios, mas temos alguns músicos que também vêm de fora. O contacto que tenho feito, sobretudo através da Universidade, tem-me permitido também conhecer músicos aqui e ali e conseguimos criar um ciclo constituído por músicos Algarvios, mas também por alguns que nos visitam. Nós vamos, sobretudo, fazer a transmissão com o mais Algarve virtual, não é? Obviamente que as igrejas estão preparadas porque as celebrações que estão a decorrer neste momento têm os locais já marcados. Portanto, nós vamos ter que limitar exatamente a presença do público, mas vamos apostar fortemente nesta transmissão virtual que vai chegar a casa e que vai chegar a um grande público. Eu acho que realmente a grande surpresa deste ciclo é uma associação de acordeon organizar um ciclo de concertos transversal. Geralmente deveria ficar apenas pelo acordeon, mas já que vamos ocupar, vamos participar em espaços tão belos como são as nossas igrejas, vai ser um mini ciclo de concertos transversal e, creio eu, de grande qualidade.